O coração de gaiteiro já tinha alçado viagem, a tempo andava na estrada e agora eu ia de atraso. O guri que nasce gaiteiro não manda no seu destino. Frente a frente desta semana conversa sobre o cenário da música regional com o compositor Luiz Carlos Borges. É preciso deixar de ser regional para ser universal? Eu acho até que é mais fácil ser universal, sendo com os pés bem fincados no nosso regional. Frente a frente, neste domingo, três e meia da tarde.